Galera, hoje eu e o McFly vamos competir em mais uma corrida de Lucky Block aqui no mundo do Minecraft E o tema da corrida de hoje é Lucky Block do Garfinho E por isso eu tô tão animado que resolvi virar o Buzz Light E o McFly virou o Cowboy Wood Yeehaw! É isso aí, então antes de começar essa competição que vai ser bem legal Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo Então clica agora no botão de gostei Principalmente se você aí do outro lado da telinha também gosta do Garfinho E é fã de Toy Story Deixa o joinha aí embaixo, hein? Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E essa, sem dúvida alguma, vai ser a corrida mais supimpa de todos os tempos Eu também consigo pular alto! Wow, é claro que você consegue, né? É, eu te emprestei um dos equipamentos do Buzz pra você poder também, né? Ter uma vantagem e a gente ficar igual durante essa corrida Eu tenho também uma arminha a laser Cuidado aí, ó, cuidado aí Ai, e eu tenho a arminha do Cowboy! É, isso aí, ó, o McFly tá preparado com a arminha de Cowboy dele Mas então é hora de se posicionar Eu vou contar até 3 e tá valendo E lembrando também, antes que eu me esqueça Que nessa corrida vai ter algumas coisas diferentes Além da gente ter que quebrar todos os Lucky Blocks e chegar até o final Nós temos também que coletar o maior número de brinquedos Que estão espalhados aí pelo caminho, tá bom? Ah, beleza, eu vou ganhar Vai ser fácil demais pra um Cowboy Ah, mas olha, não adianta nada você ser o primeiro a chegar lá na frente E esquecer os brinquedos pra trás Então presta atenção, ó É 1, é 2, é 3 E tá valendo! Começou a corrida, pessoal Vamos que vamos Já vou quebrar o primeiro Lucky Block Olha só quanta lã colorida Eu posso colocar elas aqui Mas por enquanto eu vou deixar tudo no meu inventário, né? Deixa elas aí, beleza? Ó, já encontrei um brinquedo Que é um coelhinho Vamos deixar ele aqui Vamos quebrar mais um Lucky Block do Garfinho E uma poção de... Hum, legal, legal McFly, eu tenho uma... Ai, não, o que que é isso? Eu tenho ainda, na verdade Uma coisinha pra te dar de presente Que meu inventário tá cheio, sabe? E aí eu encontrei um negócio bem legal Acho que você vai gostar, olha É todo o seu... Ai, o que que é isso? O que é isso? Ai, tá tudo coro! Ai, você tá envenenado! E agora é só eu te acertar e continuar correndo, pessoal Já fiz uma armadilha pro McFly E vamos de volta pra correr Vamos, vamos que vamos Olha só Um arco da sorte Uma espada da sorte E um montão de poções da sorte E do azar também Que que é isso? Tô tomando... Ai! Nossa, tem um cowboy na minha pista Tem um cowboy na minha pista Pera, 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 pera Vou ter que usar a poção do azar no McFly Eu não tenho escolha Vou ter que usar essa poção do azar Ih, eu errei, eu errei Ah, errou! De novo, de novo, de novo Acertei! Ai, você quebrou sua pista É, eu quebrei minha pista Mas te destruí pelo menos E ainda tem poção do azar A vontade aqui, ó Pra você Pra você de novo Pra você E mais poção pra... Opa, esse cara... Vai, vai, vai! Parou! Mais uma... Mais uma... Nossa, coitado do cowboy McFly Hora de voltar pra competição Pessoal, tem lava pra todo canto Essa corrida tá uma bagunça, né? Vamos pegar aqui mais um brinquedo, né? Não posso deixar nenhum pelo caminho Já temos dois brinquedos Vamos quebrar mais um lookblock do garfinho Olha só que fofo é esse garfinho, né? Uma poção Ah, McFly, desculpa Mas eu tenho mais um presente Ah, errou, errou, errou Não tem problema, não tem problema Se eu conseguir mais poções Eu vou ficar bem feliz, ó Várias lãs Outro brinquedo Quantos brinquedos você já coleta? Ai, que susto! O que é isso? Ai, ai, sai Ah, 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 ah Tempo que mereceu E quantos brinquedos você já coletou? Dois, e você? É, dois Eu coletei três brinquedos Então eu acho que você esqueceu alguma coisa pelo caminho, hein? Não, não Eu acho que você destruiu Destruiu o seu brinquedo? Ah, então eu já tô com um a mais, hein? Eu tô orçando pra mim não encontrar os outros Ah, eu não preciso disso aqui Porque eu tenho espadas bem melhores, né? Tchauzinho pra essas espadas Vamos quebrar aqui Não, não quero isso Porcaria, porcaria Aqui, tá Não quero também essas coisas Olha, mais um brinquedo Uma bola de basquete Eu acho que é considerado um brinquedo, né? Então eu já tenho quatro E nem sinal do McFly Agora eu tenho umas poções da sorte Só que é claro que eu vou usar as poções da sorte comigo mesmo, né? Olha só o que eu tenho aqui Nossa, agora eu tô... Meu, eu consigo dar super pulo Tenho resistência ao fogo Comida E também armadura Que louco, cara Agora eu sou um Buzz com duas armaduras Olha só Ótimo, que ótimo, que ótimo Essa espada eu posso jogar fora Hum, deixa eu ver Tenho bolacha Beleza, tô muito bom E... Ah, não Consegui mais poções do azar Pra você, cowboy Ai, não, deixa mais não, deixa mais não Nossa, tá pegando fogo na pista dele, pessoal Vamos continuar correndo Quebrando aqui Sopas Não preciso de comida Hum, beleza Nossa, quantas ovelhas coloridas tem aqui São ovelhas de brinquedo Ah, é sério? Eu não sei Mas elas são coloridas É bem engraçado Mas eu encontrei mais um brinquedinho no caminho Eu já tenho um, dois, três, quatro Cinco brinquedos E você? Hum, eu tenho quatro Quatro? Ih, então eu tô na frente Eu tô na frente Eu tô na frente Ai, tá difícil Porque tem uma barreira invisível Protegendo ele Então vamos continuar correndo Depois eu dou um jeito Nesse cowboy desastrado, né? Ai, sai, 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 sai Tem um monstro aqui Um monstro, um monstro Já era Tchau, Jim O JTB Aqui em cima Não, não, não Pera, eu vou usar minhas poções da sorte Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Ó, ó, ó Nossa, usei todas as poções da sorte Lagou E eu consegui uma armadura encantada agora Ah, mas ela tá quebrada Não foi tanto Ah, eu tô voltando Eu tiro aqui do nada Ai, deixa eu continuar quebrando Quebra mais um É isso Opa, outro brinquedo Outro brinquedo Agora é Um Eu nem vi os brinquedos que eu peguei direito Deixa eu só arrumar meu inventário Porque eu quero muito ver Eita, como que tá aqui Foi isso? Tá, beleza Vamos arrumar aqui o inventário E ver todos os brinquedos que a gente já tem Pessoal, ó Um pintinho amarelinho Uma boneca Uma bola de basquete Um coelhinho meio feio e assustador, né Um ringue de basquete Um brinquedo de luta, né E também esse coelhinho da Mônica aparece Só que ele é branco em vez de azul Tá, deixa eu arrumar então o inventário de novo Coloca isso pra cá Beleza Isso também fica pra cá Isso aqui eu não preciso Tá, e eu já posso jogar isso aqui fora Isso aqui também E vamos lá Vamos que vamos Porque já tá na metade do caminho E eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu queria Ah, flecha Só isso Pra eu poder acertar uma flechada da sorte Ou do azar em você, viu Ah, você não acerta uma Ai, acertei Ah, acertei de novo Tchau, viu Cowboywood Olha, eu não queria falar nada não Mas eu tô vendo que tem um luck block seu Ali na frente Você esqueceu um luck block pelo caminho Como é possível Imagina os brinquedos Já deve ter deixado um montão de brinquedos pra trás Ai, não, não Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, então nós estamos empatados Porque eu também tô com seis brinquedos Eu acho que é melhor eu correr É melhor eu correr, melhor eu correr Um peixinho, certo Ó, mais um brinquedo Um sapinho de mentira Tá, vamos colocar aqui em inventário Que eu quero todos os brinquedos pra mim Hum, não preciso disso Faltam só quatro luck blocks pra mim chegar ao final Hein, pessoal É agora Opa É da sorte ou do azar Por enquanto eu só dei sorte pra ser sincero Ó, mais um brinquedo Tá, beleza Agora tem um carrinho também Vamos por aqui Essa lã eu posso jogar fora, né Vamos colocar ali do outro lado Olha só o McFly Não, não, não McFly Volta aqui Volta aqui Acertei ele E acerta Isso, isso Acerta Ai Nossa, difícil essa batalha de brinquedos hoje hoje, hein Hum, vamos lá mais uma vez Ai, eu fui acertado também agora Mas bom que eu tenho regeneração Velocidade Um monte de coisa Calma aí Ai, não, parou, parou Ai Calma, calma Que parou o quê? Tá doido? Você não para? Eu não vou parar também Ai, eu vou ganhar Só falta dois luck blocks Olha o último Não, 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 não Calma, calma Que agora apareceu um guardião Aqui, ele é perigoso Ai, não Isso vai doer Isso vai doer Para, guardião Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei? Você ganhou? Ganhei Quantos brinquedos você conseguiu? Eu? Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Cinco brinquedos? Pera aí Pera aí Tem alguma coisa errada Porque lembra que eu disse Não adianta Quebrar todos os luck blocks Chegar no final E não ter pego Todos os brinquedos Então eu vou fazer as contas Deixa eu acabar com essa bruxa Que tá Brincou Tá, eu caí também Eu caí também Que legal É Que ótimo Que ótimo Tá, vamos voltar lá pro final Pra fazer as contas Mcfly Você pegou cinco brinquedos Eu não sei quantos eu peguei Vou ver agora Mas eu tenho que chegar até o final Pra isso, né Então vamos que vamos Tô chegando Pessoal Vamos ver O caminho tá vazio Não tô vendo nenhuma luck block Não esqueci nada pra trás, né Bom Pelo menos Por enquanto não Então tá de boa Ai, com licença Seu cavalinho Boa Beleza Licencinho aí Por favor Deixa eu jogar isso aqui fora Pula esse daqui Que bagunça arada é essa, hein Nossa, que bagunça Que tá na pista de corrida Que bagunça doida Beleza Tô chegando Tô chegando Mcfly, você já tá lá no final? Já Tô, hein Beleza Só me espera aí Que eu tô a caminho, hein Ó, o Buzz Lightyear Já tá a caminho Ó, eu vou ir voando aqui, ó Vou ir voando Que é mais da hora Não preciso mais dessa armadura, né Não preciso mais disso Ih, tô chegando Cheguei Olha só quem tá à nossa espera O Sr. Garfinho Ai, que legal Ele veio fazer companhia Então agora Vamos descobrir quem conseguiu mais brinquedos Você conseguiu cinco, né Hum, tá Deixa eu arrumar meu inventário Pegar todos os brinquedos Eu consegui Durante a corrida Coletar um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito brinquedos Você coletou só Só esses daí Só Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis brinquedos Então eu acho que temos o ganhador Olha Eu não queria falar nada Mas você pode até ter quebrado Todos os Lucky Ah 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 Eu não acredito Eu sou o Buzz Lightyear mais doido E atrapalhado do universo Mas enfim O McFly pode até ter coletado Todos os Lucky Blocks Porém Ele não conseguiu coletar Todos os brinquedos E o objetivo dessa corrida Era além de quebrar os Lucky Blocks Pegar os brinquedos Ele não pegou Então eu acho que esse jogo Teve um vencedor E foi o Buzz Lightyear Ai Parabéns Foi merecido É Sinto muito McFly Ó Pensa pelo lado bom Meio que quase que deu um empate Porque você ganhou a corrida E eu ganhei nos brinquedos Então é como se tivesse um a um Vai É Tá É um empate então É isso aí Pessoal Se vocês gostaram Dessa corrida de Lucky Block Do Sr. Garfinho Do Toy Story 4 Deixem o joinha aí embaixo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber todos os vídeos novos E me sigam no Instagram Que tá aparecendo embaixo da webcam Por lá Tô sempre conversando Seguindo Salqueando Vários inscritos E é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui